Programa VIP, oferecimento, linha força com pimenta da Bio-Extratos, é hora de seu cabelo crescer e brilhar. Unimed Cuiabá, cuidar de você, esse é o plano. E Orleã Cuiabá, grife de revestimento de paredes e tecidos, 21295409. Doutora Arilso Arruda, ele é sócio do Hospital Jardim Cuiabá. A Patrícia Albernaz Arruda, ela é diretora do Hospital Jardim Cuiabá. Hoje, nesse momento tão importante de celebração, 20 anos de medicina intensiva, dessa parceria com esse grupo cuiabano de medicina intensiva. E a gente percebe o quanto o Hospital Jardim Cuiabá vem avançando. Qual a importância da medicina intensiva para esse reconhecimento que o Hospital Jardim Cuiabá tem? Ele é muito importante para a estrutura do hospital, profissionais reconhecidos, que sabem que tem uma retaguarda, onde tem segurança. Então, os casos graves que hoje tem em Cuiabá, todos são direcionados para o Hospital Jardim Cuiabá. E que o Jardim Cuiabá se orgulha, que realmente dá segurança para aqueles casos graves, aqueles pacientes realmente que necessitam de um tratamento intensivo, o profissional e os familiares terem segurança, que vão ser bem assistidos, que estão em mãos de pessoas muito qualificadas. E você percebe isso no dia a dia? Você que é diretora e que tem esse feedback o tempo inteiro com familiares? Com certeza. O paciente de UTI, ele fica um certo tempo na UTI, né? E depois ele desce para os quartos, né? Onde há também acolhidas, né? E a UTI tem equipe multidisciplinar, que tem o psicólogo, tem o odontólogo, né? A equipe de enfermagem, de terapia. E todos eles são muito, assim, calorosos, são muito acolhedores, né? E é um momento muito difícil para os familiares também, né? Muitos lugares têm tecnologia, mas o que faz a diferença mesmo é o ser humano. A humanização, o carinho, a dedicação, o respeito, né? Então isso ameniza essa ansiedade pelo tratamento e com certeza colabora com essa recuperação desse paciente. Tive neném lá, viu? Minha menina tem 17 anos, nasceu prematura e na época o senhor de Coabá falou pode vir para cá, você vai ser muito bem acolhida. E fui! E foi, né? Que bom! Doutor Fares Fares, desde a constituição da empresa do Hospital Jardim Coiabá, ele é um dos fundadores são muitos anos de história, afinal quantos anos tem o Jardim Coiabá, doutor? E hoje a gente está celebrando 20 anos de medicina intensiva, mas o hospital vem antes. Vem, o hospital, a sociedade tem 36 anos, agora o hospital tem 33 anos e meio. Foi inaugurado em 27 de abril de 84. E hoje essa celebração de 20 anos da UTI, na Unidade Intensiva de Medicina Intensiva, é um marco muito importante para o hospital, foi fundamental para todo esse espaço que o hospital ganhou, não só aqui em Coiabá, mas como referência no país. Sim, com certeza. Primeiro o T infantil de Coiabá, privado foi de jardim. É sempre primamos por qualidade, em todos os aspectos, no atendimento, na qualidade do serviço, no material usado, na estrutura de equipamentos. Além dessa tecnologia, é preocupados também muito com o corpo técnico, com os profissionais, médicos, enfermeiros, desde a recepção, ou seja, um hospital comprometido com todo o trabalho que envolve. O item número um que se fala hoje é a segurança do paciente. Inclusive, em maio agora, recebi o selo de qualidade internacional, premiado por uma empresa que não é brasileira, uma empresa latino-americana, que tem 3.360 associados, e ela que identifica a qualificação. Porque a medicina tem o lado coração, tem o lado emoção, mas tem o lado satisfação, que é o resultado do que a gente faz. Dr. Carlos e Dr. Gilberto são médicos, e eles fazem parte do Grupo Cuiabano de Medicina Intensiva há 20 anos. Muitas histórias, muitos estudos, reconhecimento e dedicação. Qual a importância do Jardim Cuiabá e da Medicina Intensiva para Mato Grosso? O Jardim Cuiabá, na verdade, a UTI, foi um avanço há 20 anos atrás. Hoje, muitas das coisas que quase todos os hospitais têm, há 20 anos atrás, foi uma inovação do Jardim Cuiabá. O Dr. Fárez e o Dr. Arios tiveram uma visão muito importante na época. Poucos hospitais faziam o que o hospital proporcionou para a gente. Corajosos, né? Corajosos. Por exemplo, o catére de São Gans, por exemplo, não era a rotina de ser passado na terapeia intensiva. Poucos lugares faziam. O Hospital Jardim Cuiabá proporcionou para a gente condições para começar desde o começo a ter, por exemplo, esses recursos. Então, eles foram bastante inovadores. Criaram condições para que a gente pudesse fazer tudo o que foi feito. Dr. Gilberto, todo esse tempo, afinal, são duas décadas ali, dedicado, isso também traz credibilidade. Quando um paciente, um familiar, ele idealiza um espaço para que ele seja acolhido, a experiência de vocês e esse investimento em estudo, em aprimoramento, faz diferença? Com toda certeza. Quando alguém procura atenção médica, o que se deseja é que seja bem realizada e que seja praticada por profissionais qualificados e que seja realizada em um bom serviço. Essa parceria entre o Hospital Jardim Cuiabá e o Grupo Cuiabá de Medicina Intensiva, nessas duas décadas, tem revelado isso e os resultados têm sido mostrados aqui, regionalmente e também mundialmente. Então, e quando se procura atenção, é isso que se deseja. Uma característica é que pacientes muito graves são encaminhados para o Jardim Cuiabá e quando a gente pensa em taxa de mortalidade, ela é muito pequena. Ou seja, a luta pela vida, a dedicação dos profissionais, a tecnologia ali inserida, ela realmente consegue um efeito positivo, consegue reverter muitos casos, né, doutor? A gente sempre, eu sempre faço a comparação da medicina com música, porque eu também sou músico, né. E é que nem uma orquestra, tudo precisa funcionar direitinho, né. Todos os elementos têm que funcionar e fazer essa parte. Ninguém fala nada sozinho. O médico não fala nada sozinho, sem fisioterapeuta, sem enfermagem, sem odontólogo. É tudo um conjunto. Então, os resultados foram alcançados graças a uma perfeita sincronia dessa orquestra, dessa equipe. Dr. Abidon é médico infectologista, fez parte, né, ele é fundador do grupo Cuiabano de Medicina Intensiva. Então, fez parte de toda a história, hoje não faz parte do grupo diretamente, mas está ali envolvido com o Hospital Jardim Cuiabá, com esse grupo, com esse trabalho que vem sendo desenvolvido há duas décadas. Quando volta na história, doutor, qual foi a ideia da Medicina Intensiva? E você avaliando tudo isso, o resultado foi alcançado? É, nós temos, assim, uma grata satisfação, né, de ter participado dessa formação histórica dessa UTI Mato Grosso, em Cuiabá. O primeiro momento que a gente criou isso, em 97, foi focado muito com a qualidade, né, sempre foi visando dessa maneira, né, sempre visando a melhor qualidade de atendimento ao doente. Essa sempre foi a nossa proposta inicial. E gerou nisso tudo o que você está vendo. Nós temos 20 anos de história, é uma história sólida, né, hoje eu não participo mais do grupo diretamente, mas a gente participa sistematicamente dentro da UTI, né, junto com o doutor Carlos, o doutor Gilberto, para sedimentar isso. Então, de maneira geral, o que a gente priorizou até hoje foi isso, historicamente, a grande qualidade do serviço, sempre priorizando a qualidade para atender as pessoas com o maior respeito, com a maior técnica possível, né. Muitas vezes quando a gente pensa assim, UTI já traz no paciente, no familiar, aquela ansiedade, aquela insegurança. E é um espaço em que o médico envolvido, ele tem que estar o tempo inteiro antenado com tudo o que acontece no mundo. Porque as coisas são muito dinâmicas, e medicina é vida, e vida é muito dinâmico, doutor. E ali, no espaço da medicina intensiva do UTI, do Hospital Jardim Cuiabá, a gente encontra essa tecnologia com uma linguagem direta, com o avanço dos profissionais, os profissionais estudiosos, equipe atenciosa, existe esse diálogo. Sim, isso é fundamental. Como você disse, a gente tem uma tecnologia, uma ciência que não para. E incorporar isso para nós em Cuiabá não é tão simples, porque nós não estamos também num estado que é pioneiro em saúde, todo mundo sabe disso. Nós temos um Brasil que tem uma sorte de qualidade, alguns estados estão em vanguarda em relação à qualidade, e Mato Grosso tenta andar com isso. E a gente em Cuiabá, nós fazemos o possível de trazer, incorporar a tecnologia científica disso para dentro da nossa rotina. Isso é um hábito nosso, em congresso, estudar, participar de aulas, de eventos, para que a gente possa trazer isso para dentro da nossa rotina. Então, isso é fundamental, de fato. Quer dizer, você ter as coisas novas, de tratamento, de propedeutica, de manejo dos pacientes para dentro da nossa rotina diária. E a gente consegue fazer isso de uma maneira ou outra, graças a Deus, a gente tem conseguido fazer isso de uma maneira bastante sistemática. E isso é um ganho para nós. Para Cuiabá é um ganho, para nós é um ganho, para a população é um ganho. Não há dúvida nenhuma. Anny Françoiz, ela é administradora hospitalar do Jardim Cuiabá. E hoje, nesse dia de festa, que também rememora muito o trabalho do Hospital Jardim Cuiabá nessa busca por qualidade. Você faz um trabalho que é essencial. Eu percebo, né? Mulher, já vou puxar sardinha para o nosso lado. Esse olhar especial também que o hospital tem pelas mulheres. Então, a gente tem um espaço novo para as mulheres. A gente tem essa preocupação em relação à pediatria, a recém-nascido, a prematuro, a UTI pediátrica, né? Que recebe ali prematuros, muitas vezes, que não são recebidos em outros hospitais. Sim. Hoje, o Hospital Jardim Cuiabá, ele consegue ter em um só ambiente, além da unidade nova, né? A unidade da mulher, que é uma unidade muito bonita, muito preparada para receber esse público. A gente tem a conta, além da UTI adulto, né? Que hoje a gente está comemorando a UTI neonatal. Então, podendo oferecer todo o suporte, né? E ao que a mulher necessitar nesse momento, né? E uma equipe preparada, qualificada. Então, a razão da gente existir é realmente valorizar essas pessoas que buscam em qualquer estágio de vida. Do bebê recém-nascido, prematuro, a um idoso, né? Ou uma pessoa com saúde mais debilitada, com alguma doença crônica. E hoje a gente tem capacidade para receber qualquer tipo de cliente. Dr. Ronaldo Marcelo Taxi, ele é diretor técnico do Hospital Jardim Cuiabá. Ele também é sócio, diretor do Grupo Cuiabano de Medicina Intensiva. Sempre, né? Assumiu essa vocação de salvar vidas e especialmente de saber realmente tudo o que acontece em suas unidades, com seus colaboradores, com seus médicos, no sentido de segurança do paciente. Sim, hoje a gente trabalha com transparência. A transparência, ela traz segurança ao familiar, ao paciente que procura os nossos serviços. Eu acho que a transparência é um sinal de confiança e um sinal de que garantimos o serviço de qualidade que a gente presta. Dr. Hoje aqui foi anunciado que teremos residência no Hospital Jardim Cuiabá. Gente, ó, quem estuda medicina que está se formando, imagina essa possibilidade de fazer residência no Hospital Jardim Cuiabá quando temos lá tantos professores que são referências e tão queridos pelos alunos. Sim, é verdade. Essa é uma notícia muito boa. Já conversamos com a direção, a intenção é de trazer a residência de medicina de emergência, ter o médico emergencista no Mato Grosso, que praticamente nós não temos, ter o médico intensivista, residência de medicina intensiva, cirurgia geral, ortopedia, quer dizer, a residência faz com que o hospital cresça e faz com que o hospital melhore a qualidade. Isso é importante. É um centro de conhecimento também, né? Não só a questão do estudo, mas essa possibilidade de troca com o aluno que está o tempo inteiro instigando o professor, pedindo o professor. Isso é muito fértil para todos que estão envolvidos. Sim, claro. Nós estamos montando também um centro de pesquisa. Nós no Hospital Jardim Cuiabá sempre fizemos pesquisa. Somos, grande parte que estamos no hospital lá, somos médicos professores. Adoramos pesquisa. A residência vai ajudar a gente a trazer mais pesquisa ainda e com isso trazer também muita mais qualidade, com certeza. Doutor, esse seu olhar de diretor técnico, quando a gente pensa na medicina intensiva da unidade, UTI do Hospital Jardim Cuiabá, para você qual o diferencial com que faz que ele tenha esse espaço de saúde, de luta pela vida, tenha tanto reconhecimento? Eu acho que o corpo clínico, a equipe, vamos chamar isso de equipe, não só o corpo clínico médico, mas os enfermeiros, os técnicos, a própria direção que incentiva, que a gente busque sempre atualizar, aperfeiçoar, melhorar sempre. Eu acho que essa visão é a principal. Programa VIP, oferecimento, linha força com pimenta da Bio-Extratos, é hora de seu cabelo crescer e brilhar. Unimed Cuiabá, cuidar de você, esse é o plano. E Oleã Cuiabá, grife de revestimento de paredes e tecidos, 21295409.